600, 1.500 mortes no país, coronavírus, 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 coronavírus. O vírus que assusta o planeta. Seja forte, aguente firme, sei que tudo isso vai passar, boa notícia logo vai chegar, não desista de acreditar. Eu vou lutar daqui, eu vou orar daqui, vou confiar que os meus olhos verão um novo tempo. Você não está só, nós vamos conseguir e conservar a esperança, a fé me faz seguir. Oh, 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 oh Um novo tempo Oh, 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 o novo tempo Oh, 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 o novo tempo Oh, 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 oh Tive que fechar a porta, mas minha janela eu vou abrir E o sol irá nascer com o novo amanhecer Seja forte, aguente firme, sei que tudo isso vai passar Boa notícia logo vai chegar, não desista de acreditar Eu vou voltar daqui, eu vou orar daqui Vou confiar que nos meus olhos verão um novo tempo Você não está só, nós vamos conseguir E conservar a esperança, a fé me faz seguir Oh, 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 o novo tempo Oh, 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 oh Amém.